Primeiros sete meses do ano registram queda nos crimes de furto e roubo lá em Paranaíba. O Alex Santos traz mais detalhes pra gente. E o 13º Batalhão de Polícia Militar apresentou na quinta-feira os dados relativos aos crimes de furto e roubo que ocorreram no mês de janeiro a julho de 2023 em Paranaíba, comparado com o mesmo período do ano passado, em 2022, registrando uma queda considerável nos crimes contra o patrimônio no município. De acordo com os dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Operacional, o SIGO, os índices diminuíram tanto nos casos de furto, que é quando ocorre a subtração de algo alheio, sem usar de violência, quanto também nos casos de roubo, que é quando a subtração se dá por meio de violência ou grave ameaça. Olha, os furtos registrados somaram 310 no total, o que equivale a um índice de redução de 33% aproximadamente em relação ao quantitativo de 2022, quando houve 461 furtos. Já nos casos de roubos, de janeiro a julho de 2023, somaram 10 no total, o que equivale a um índice de redução de 34% aproximadamente em relação ao quantitativo do ano passado, quando tiveram aí 15 roubos. Este resultado da redução dos índices criminais se deve à integração existente entre as forças de segurança públicas locais, sendo a Polícia Militar e Polícia Civil, contando sempre também com o apoio do Ministério Público e o Poder Judiciário nas ações realizadas para prevenir e reprimir a prática de crimes. Conforme o 13º Batalhão, a Polícia Militar intensificou ainda mais o policiamento ostensivo em locais com maior incidência de crimes, também em locais vulneráveis, como os acessos à cidade, também em locais apontados pelos cidadãos e continuará também atuando de forma enérgica e estratégica para continuar proporcionando um ambiente mais seguro e tranquilo para a população.